Música Deixa eu tirar o som, senão eu vou levar a banda do Youtube, né? Então, gente, bom dia pra vocês! Enfim, estou com o cabelo cacizado hoje, ó! Tá muito lindo, né? Ô, meu filho, sai de cima da mesa! Gente, estou indo lá na rua, vou comprar leite desnatado, vou comprar chiva, vou comprar castanha, manteiga que acabou, como que eu vou fritar minhas coisas se não tem manteiga? Rapidinho e já volto! Eu vou lá rapidinho, me produzir assim, mas eu sem maquiagem, tá? A realidade está aqui, estou sem maquiagem, bem, e o óculos está tudo bem! Então é isso, gente, deixa eu ir lá rapidinho, depois eu volto, tá? Tchau! Amarrei o cabelo, gente! Ó, isso aqui é barba cadeira, tá? Ó, vai que vocês pensam que eu dei um pum aí! Hoje é dia 23 e o VEDA já está acabando! Eu vou descansar e não, eu vou ficar um tempo sem gravar porque eu mereço descansar, né? Parece que meu cabelo tá bem mais... Eu molhei aqui, ó, porque eu amarrei, aí eu molhei um pouco, passei mais creme pra ele na hora que secar ficar bonitinho, ajeitado no lugar. Parece que meu cabelo tá bem mais loiro, é por causa dos cachos, né? Cabelo cachado é foda! Tá se achando, né, nega? Tô! Gente, hoje eu não fiz nada, hoje foi uma correria meio-dia, meu marido foi viajar e aí eu tive que fazer um monte de coisa e agora eu tô aqui de boa, agora eu tô de boa. Bom, o que que eu fiz? Eu passei óleo de coco no cabelo, no rosto também, né? Tá vendo? Passei óleo de coco no cabelo, encharquei de óleo de coco e amanhã a gente tira! Então é isso, gente, um beijo pra vocês, boa noite pra vocês, tá bom? E até amanhã! Beijo!